Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai me engole da vontade divina a minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa amadíssima esposa. Caderno de 1943, capítulo 137, de 2 a 3 de outubro, disse Maria Valtorta. Vejo toda a justiça da tua obra, ó meu Jesus, mas também sinto todo o tormento desta nova dor, como são dolorosos certos fíates, meu amor. Acho que na tua cruz, viste pelo menos a viste, a tua mãe, e que eu, ao contrário, na minha longa agonia, a tive tão pouco por perto. Pouco por justas causas e pouco por injustas, dada pelo seu modo de pensar. E estarei sozinha, nas mãos de estranhos, na hora da morte. Acho que você também ajudou seu pai adotivo, e eu não. Por isso, chego a pensar que nisto não sou semelhante ao mestre, mas superei o mestre com um sofrimento moral que vós não experimentaste. Que absurdo, eu, hein? Eu nunca faria isso com Jesus, eu não tenho coragem de falar isso, não. E olho para a tua mãe, que conheceu esta dor de não entender o pai e a mãe. De não atender o pai e a mãe. Nem digo. E ela conheceu a de não te ter perto na última hora, porque penso que terás com ela. Para lhe prestar o ministério amoroso de embalar seu último sono, como ela embalou o seu primeiro. Mas não fui embalada por minha mãe na hora do nascimento, e estarei sozinha na morte. Fica perto de mim, Jesus. Nunca te pedi para te fazeres ouvir. Porque acho bom deixar-te livre para fazeres o que quiseres. Mas agora digo-te, agora imploro-te, porque posso não resistir à minha dor, tão carente de conforto. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me a saber sofrer e não enlouquecer. Porque na minha pobre cabeça, tão cheia de sofrimento e dor moral, tu sabes melhor do que eu o que pode acontecer. Toma em tuas queridas mãos para mim, Jesus. Faltou o Livro do Céu para a Valtorta. Se ela tivesse o Livro do Céu, ela não ia sentir falta nunca de Jesus, de conforto. Jesus, prometeste-me que eras minha mãe, pai, irmão e marido. Chegou a hora de ser. Leva-me, porque vês o que eu sofro. E Jesus disse... Vamos ver o que Jesus disse para ela. Ela está muito amarga, nossa. É? Meu Deus. Jesus, peço-te apenas que te tome entre as minhas mãos esta tua cabeça coroada de dor e este teu coração trespassado pela dor. Eu nunca quebro minhas promessas. Eu estou com você e nem mesmo estou dizendo não chore, mas digo a você chore em meus braços. Há dores que querem lágrimas e eu não impedi o que é certo. Nunca. Chore e ouça. As lágrimas vão secar com o calor das minhas palavras. É verdade que você tem o que eu não tive, ou seja, a distância de sua mãe. Mas pense, minha filha, que você não é inocente e que ela não é inocente. Minha mãe e eu estávamos, mas estávamos unidos e decididos na morte. Eu lhe disse que me ver no alto da cruz foi uma agonia após a agonia para minha mãe. E nós éramos os inocentes. Seu sofrimento e o sofrimento da sua mãe não são sem propósito. Você acha que o teu Jesus pode fazer algo inútil? Você pode suspeitar que ele, que tanto te ama e ama a sua mãe, porque ela também é filha da minha redenção, pode dar dores sem um propósito santo? Não. Você não me pediu para ter toda a misericórdia pela alma de sua mãe? Agora saiba que seu sofrimento na terra, nesta longa doença, é para diminuir sua expiação lá. Saiba que seu sofrimento tem o mesmo propósito. Eu sei que isso te esmaga, mas se a azeitona não fosse esmagada, poderia dar o óleo que nutre, cura e consagra? Eu disse à irmã de Lázaro, quem crê em mim nunca morrerá, nem todos chegam a ter em mim a fé necessária para ter pronta ressurreição na glória do meu paraíso. Eu preciso daqueles que acreditam, não uma, mas sete vezes, para aqueles que creem morno, para dar aos mornos um último vislumbre de fé, e tão absoluto que eles aparecem diante de mim vestidos neste extremo vislumbre. Pelos trabalhadores da última hora, vou implorar heroísmo de fé e generosidade para pagar por esses trabalhadores que estão privados de divisas celestiais. Uau! Interessante, né? A gente conhecer os mistérios da mente de Jesus e do trabalho que ele vai realizar na justiça, né? Então é muito interessante o que ele está falando aqui, olha. O que ele está falando para ela? O seu sofrimento, Val Torta, e o sofrimento da sua mãe não são sem propósito, né? Nada se perde aqui na Terra, tudo tem um para aqui, nada, nada se perde. Cada minutinho, cada respiro, qualquer coisa da nossa alma, né? Nunca é sem propósito. Tudo Jesus é o pensamento. Jesus é a origem de todos os atos que nós realizamos e todas as coisas que nos acontecem. Jesus é a origem de tudo, né? Só não é quando a gente, por nós próprios, nos desligamos dele e escolhemos Satanás. Aí os nossos pensamentos são movidos pelo pecado, pela luxúria, pelos vícios, pelas paixões, por tudo que o demônio oferece. Então, só nesse momento aí que Jesus não está na fita. Mas fora isso, né, Jesus, ele está na vida de todos os pensamentos. Quando essa pessoa peca, ela está roubando a vida do pensamento que foi nutrida por Jesus para pecar. Então, é assim, tem que entender, né? Então, o seu sofrimento e o sofrimento de sua mãe não são sem propósito. Você acha que o seu Jesus pode fazer algo inútil? Você pode suspeitar que ele, que tanto te ama e ama sua mãe, porque ela também é filha da minha redenção, pode dar dores sem um propósito santo? Não, Maria. Você não me pediu para ter toda a misericórdia pela alma de sua mãe? Então, a mãe dela, porque eu sei, já está morta. Já morreu. A mãe dela, que eu sei, já morreu. Agora, saiba que seu sofrimento na Terra, nesta longa doença, é para diminuir a expiação da mãe. É para diminuir, lá no Pungatório, a sua expiação lá. E saiba que seu sofrimento tem o mesmo propósito. Você não me pediu para ter toda a misericórdia pela alma de sua mãe? Agora, saiba que seu sofrimento na Terra, nesta longa expiação, é para diminuir a sua expiação lá, a expiação da mãe dela. Entendeu? Eu sei que isso te esmaga, mas se a azeitona não fosse esmagada, poderia dar o óleo que nutre, cura e consagra? Eu disse à irmã do Lázaro, quem crê em mim nunca morrerá. Nem todos chegam a ter em mim a fé necessária para ter pronta a ressurreição na glória do meu paraíso. Você pode perguntar, mas não é expiação da Valtorta? Não. A Valtorta é alma vítima. Então, a alma vítima sofre um pouquinho mais do que o normal e oferece sua alma para outras almas. Ela é unida com Jesus 100%, e ela vai para a glória de Deus, junto com Jesus. Mas os sofrimentos a mais, os mais difíceis que ela grita, é justamente o que ele pega para coisas pessoais, para fins pessoais. Então, o que ela pede pela mãe dela, a misericórdia pela mãe dela. Então, Jesus vai dar, mas ela tem que dar um pouquinho mais, uma coisa mais ardida, mais difícil, para poder alcançar o propósito. Entendeu? Eu sei que isso te esmaga, mas se a azeitona não fosse esmagada, poderia dar o óleo que nutre, que cura isso e consagra. Eu disse, a irmã de Lázaro, quem crê em mim nunca morrerá. Nem todos chegam a ter em mim a fé necessária para ter pronta a ressurreição na glória do meu paraíso. No caso dela, a mãe dela, né? Eu preciso daqueles que acreditam, não uma, mas sete vezes, para aqueles que creem morno, para dar, né? Para que aqueles que, né? Para poder dar para aqueles que creem morno. Então, aquele que acredita sete vezes vai agir em prol daquele que crê morno, né? Para aqueles que creem morno, para dar aos mornos um último vislumbre de fé, para ajudar a pessoa morna a ter o último vislumbre de fé na hora mais necessária, né? E tão absoluto que eles aparecem diante de mim vestidos neste extremo vislumbre, né? No momento da verdade de cada um ali, para ajudar a mãe dela naquele momento. Pelos trabalhadores da última hora, vou implorar o heroísmo de fé e generosidade para pagar por esses trabalhadores que estão privados de divisas celestiais. Então, aqueles que vão ser da última hora vão trabalhar em dobro, em prol daqueles que ficaram sem, né? O vislumbre lá vai trabalhar um pouquinho mais, né? Vai dar um testemunho maior de fé pelos que não foram capazes de dar anteriormente, tá? E já vos disse, a primeira destas esmolas espirituais é dada aos do próprio sangue, né? No caso da mãe dela, a esmola que ela está dando é para a mãe dela. Ele nunca disse obrigado a você, ela, né? A mãe nunca disse obrigado para você nesta terra com sua boca mortal. Mas pensa na tua alegria futura, quando será a alma imortal da tua mãe, que reunida contigo te dirá obrigado, Maria, pela verdadeira vida que me deste. Tá vendo? Ela vai receber a vida por causa de Maria Valtorta. A mãe dela não é uma pessoa muito boa, não, tá, gente? Na história da biografia de Maria Valtorta, a mãe dela é bem complicadinha, tá? Então, ela morreu num estado que precisa muito da misericórdia de Deus. E a Valtorta, né, recebeu de Deus essa graça. Então, a mãe dela se salva, né? E aí ela está espiando pela mãe dela também. Então, é muito importante tudo isso. Ela nunca te disse obrigado nesta terra com sua boca mortal. Mas pensa na tua alegria futura, Valtorta, quando será imortal, quando a alma imortal da tua mãe, que reunida contigo te dirá obrigado, Maria, pela verdadeira vida que me deste. Será como se sua mãe tivesse nascido de você para toda a eternidade. Então, você também pode ter essa graça do seu pai, da sua mãe, renascer de você que vive na divina vontade, né? Deixe seu coração em minhas mãos. Eu gostaria de poder ter todos os seus pobres corações fracos, doentes, feridos e doloridos, para fortalecê-los, curá-los, curá-los, consolá-los. Se os homens me dessem seus corações, não haveria mais pecado na terra. Não haveria mais os vícios que adoecem a carne e o espírito. Não haveria mais crueldades recíprocas que ferem. Não haveria mais aquela dor espamódica de quem chora sozinho e incompreendido. Seria a salvação do mundo entregar seus corações a mim. Ai, glória a Deus. Confiai-me os vossos afetos, os vossos interesses, as vossas esperanças, as vossas dores, filhos que amam como a mim mesmo, tal como vos ensinei. Vem em mim não só o Senhor, mas sobretudo o amigo, o irmão, aquele que te ama com amor perfeito, assim como é perfeita a sua natureza de Deus. Meu pequeno discípulo, minha pequena discípula que sofre e escuta, pensa que o teu mestre sofre mais do que você. Vamos nos consolar. Eu sou tudo pra você e guardo você em meu coração. Dia de 4 e 5 de outubro, Jesus disse. Ela morreu, a mãe dela morreu. É o primeiro dia dela, a primeira noite dela como órfã. Ela não tem mais nem pai nem mãe. O pai dela já tinha morrido cedo e a mãe dela morreu, então, esses dias aí, né? Quando ela tava falando ontem, ontem, hoje, né? Que eu tô lendo aqui, né? Não fala no outubro de 43. Então, a mãe dela morreu no começo de outubro de 43. Beleza. Quando há dois que levam uma pena, é mais leve. Eu estou contigo. No mundo, não deixo você sozinha. Nem mesmo nesta noite dolorosa, que pode parecer cruel, mas deixe o mundo contar. Vê, julga e fala mal. A verdade é outra, e essa verdade também é uma prova irrefutável de quem é quem está falando com você. Prova para os incontáveis Tomés de hoje, que não me ouvem e minha voz em suas páginas. Então, quando há dois que levam uma pena, é mais leve, né? Então, ele tá falando, vamos, eu estou contigo. Tô levando junto com você esse sofrimento da sua mãe que morreu. No mundo, não deixe você sozinha. Nem mesmo nesta noite dolorosa, que pode parecer cruel, mas deixe o mundo contar. Vê, julgar e falar mal. A verdade é outra. Deixe o mundo pensar que você tá sozinha, mas a verdade é outra. E essa verdade também é uma prova irrefutável de quem é quem está falando com você, de Jesus. Prova para os incontáveis Tomés de hoje, que não me ouvem e minha voz em suas páginas. Não me ouvem e minha voz em suas páginas. Só Deus justo e santo pode, em uma hora de dor como esta, fazer você escrever palavras como você escreverá. Só Deus. E eu sou isso. Eu sou Deus. Uma das coisas que mais impressiona o mundo pagão e fez novos e cada vez mais numerosos prosélitos para a igreja foi a calma, a serenidade, a força dos mártires na hora do martírio. Somente de Deus poderia vir esta paz inabalável e serena. Mas o martírio do coração não é menos atroz do que o da carne. E só Deus pode comunicar aos torturados no coração o heroísmo de uma resignação que é verdadeiramente a quarta frase do Pai Nosso, vivida com toda a carne e alma, intelecto e espírito. O mundo cego pode até confundir sua calma heróica, dádiva do seu tudo, com indiferença. O mundo suja tudo no que se aproxima, mas a sujeira não penetra em um bloco de ouro ou diamante. Somente pousa nele e depois cai na menor onda de chuva e vento. Portanto, que os cegos do mundo não vejam. Os outros para quem meu espírito é luz leiam meu nome em sua coragem de martírio. E tu, sofrendo com essa coragem, és mais missionária que o teu Jesus do que cem pregadores de palavras não corroboradas por um fato. Há uma parábola minha que estou apresentando a você nesta noite. É o da figueira estéreo. Não chore, não chore, Maria. Vocês já sabem quem eu quero, o que eu quero dizer. Não chore. Dei a sua mãe o mesmo cuidado que o viticultor tem com a planta preguiçosa. Louva-me, Maria, porque mostrei infinita misericórdia para com a alma que te era tão querida. Sua hora de julgamento foi muito mais cedo do que agora. Eu vim duas vezes no curso de seus anos de dor para observar esta planta espiritual que nem mesmo sua oração induziu a produzir frutos de vida eterna. Nossa! E nas duas vezes o machado já estava na minha mão para derrubar aquela vida que resistia aos convites da graça. Então a mãe dela é muito dura de coração lá. E ambas as vezes retive o golpe para dar passagem àquela alma que não viesse a mim nua de boas obras realizadas com a alma reconciliada comigo. Eu sou o misericordioso Jesus e tive pena dela e de ti que por ela te afligi. Eu preparei os meios para um último trabalho. Eu enviei meu servo para realizar a fecundação mística dessa alma através do sacramento. Ou seja, os sacramentos. Uau! Que bom! Meu Deus do céu! Que maravilha! Hum! Jesus deu os frutos do sacramento... Nossa! Deu o sacramento para ela. Fez dar o sacramento na hora da morte. Gente, como Deus é bom! Jesus! A mulher não tinha... Ela não tinha nem boas obras. Nem a oração da Valtorta conseguiu ajudar ela a ter boas obras. Coração duro, duro, duro. Jesus Cristo, meu Pai! Eu preparei os meios para um último trabalho. Eu enviei meu servo para realizar a fecundação mística dessa alma através do sacramento. Ou seja, os sacramentos nos quais meu sangue flui e minha carne se torna alimento para dar a vocês a salvação, o perdão e a vida eterna. Meu Deus! Que grande milagre de Deus! Eu fiz tudo o que poderia ter feito naquele elemento para operar o milagre de adornar aquele espírito perto de se apresentar a mim com frutos e vocês me ajudaram. Agarrei-o agora porque não podia dar mais do que isso e deixando-o para trás o sopro do sentimento humano teria queimado com o calor dos seus ressentimentos e do seu egoísmo. Olha só, agarreia agora porque não podia dar mais do que isso e deixando-a para trás o sopro do sentimento humano teria queimado com o calor dos seus ressentimentos e do seu egoísmo os frutos causados pelo meu amor e pelo seu. O que eu queria dizer? Então, eu fiz tudo o que poderia ser feito naquele elemento para operar o milagre de adornar aquele espírito perto de se apresentar a mim com frutos e vocês me ajudaram. Eu não sei o que quer dizer isso. Ele está querendo dizer assim, né? Do que aconteceu. Eu agarrei agora porque não podia dar mais do que isso e deixando-a para trás o sopro do sentimento humano teria queimado. Acho que deixando a Val Torta não estar presente, né? No momento da morte da mãe eu acho que é isso. E deixando e deixando-a para trás o sopro do sentimento humano teria queimado com o calor dos seus ressentimentos e do seu egoísmo os frutos causados pelo meu amor e pelo seu. Ela não disse obrigado mas eu estou dizendo a você por ela. Então, ela não talvez faltou alguma comunicação entre as duas alguma coisa, né? mas eu estou dizendo a você por ela e ela agora já vos diz porque a minha luz já lhe iluminou horizontes que a sua humanidade lhe velava. Então, ela já está fora do corpo então ela já viu a luz da verdade. Já teve a hora da verdade dela. Ela morreu então já teve a hora da verdade e agora ela já diz obrigado né? Para Val Torta. Que interessante, gente. Que coisa. A filha não chore o resto virá depois continue rezando e sofrendo por ela e espera em mim vá em paz alma fiel eu não te abandono você está em meus braços que são mais doces que os de todas as mães meu Deus a mãe da Val Torta é complicada Jesus amanhecer dia 5 de outubro Jesus diz eu disse a quem crer em mim farei brotar de seus corações fontes de vida eterna mas eu não fiz fontes de bálsamo jorrar desta vida para curar você envenenada pela dor ó vinde a mim todos vós que chorais acredite em mim todos vocês que sofrem amam-me todos vocês que são abandonados como o pão caído num barril de mel que o penetra com a sua doçura será tua alma que luta e sofre na terra se eu acreditar firmemente em mim acreditar em mim significa amar significa esperar significa vencer acreditar em mim significa possuir possuir aqui embaixo as armas para a luta contra o mal que avança de todos os lados e tenta derrubá-la com mil ciladas e significa possuir em meu reino aquele prêmio que sou eu mesmo por toda a eternidade amém Fide para a luta contra o mal